Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn, líder e empreendedora Tapoeira do Grupo Maravilhosos, Distribuição Realiza. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a abertura de crédito de qual semana? Da semana 31 do vitrine 8 de 2019, a penúltima semana, terceira semana, tá? Antes de tudo eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever, curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo o que vocês acharam, qual a peça que mais encantou vocês desse vídeo. E você que quer ser um consultor, uma consultora Tapoeira também, você pode estar entrando em contato comigo. Comecei a fazer caixinhas também, então se você quer se tornar meu cliente, mesmo que mora distante, você pode estar montando sua caixinha e quando tiver uma quantidade a gente te manda, tá bom? Obrigada porque já é inscrito aqui no canal, tá? E é isso aí, vamos que senão esse vídeo vai ficar muito longo. Antes de começar a mostrar as peças que vieram na minha caixa, eu vou falar dessas duas peças aqui, ó, o porta salsicha e o refri box de 380ml. Algumas pessoas, algumas consultoras acham difícil a abertura dessa peça. Gente, não é difícil, tá? Minhas consultoras, eu digo, e clientes também. Como que faz a abertura dessa peça? Aqui já tá até um pouco aberto pra mostrar pra vocês. Na hora que eu for abrir, eu faço assim, gente, ó. Eu faço assim, ó, tá? De baixo pra cima, ó. De baixo pra cima, de baixo pra cima e de baixo pra cima e eu consegui abrir a minha peça, tá? Eu não preciso fazer assim. Eu também no começo fazia assim, me matava pra abrir a peça. Aí até que eu descobri que, gente, o segredo é esse aqui, ó. Abri de baixo pra cima, tá? E essa refri box é a mesma coisa, ó. De baixo pra cima, de baixo pra cima, de baixo pra cima e de baixo pra cima. Abri, tá? Isso aqui não veio na minha caixa de semana, não. É só pra eu lembrar de mostrar pra vocês. Pedi três packs de revista, tá? Aí veio uma caixa, o próximo, a próxima VP. É... Dois batons que eu pedi. Um One Time e um... Não, 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 não. Praia de Paula. De Nutrimedics. E aí eu pedi também esse creme para as mãos, o tratante para as mãos pra ter na minha pronta entrega. Eu vou fazer o vídeo porque agora à tarde eu vou ter um curso, então não vai dar pra gravar outro vídeo pra vocês. Mas amanhã, provavelmente amanhã, vai sair no canal um vídeo do que eu tenho da minha pronta entrega, tá, gente? Eu não tenho muita coisa pronta entrega, não. Porque eu não tenho dinheiro no momento pra investir. Então algumas coisas eu tenho aqui. Então aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Pedi sacolinhas, um saco plástico com 12 unidades pequeno e o saco plástico médio com 12 unidades também pra tá fazendo a minha entrega da Tapaué, tá? Deixa eu abrir um aqui pra vocês. Ó, esse aqui é o médio. E esse aqui, vou por aqui já. Já vou usar também daqui a pouco pra colocar as entregas dos clientes. E esse aqui é o pequeno. Ó, esse é o pequeno, tá? E ainda tem o maior, o grande, tá, gente? De acessórios, eu pedi três, é, pá para cereais, pá para cereais. Ó, tá? É, eu pedi também um, dois, três. Três conjuntinhos, um medidor de café, que eu tenho um café e açúcar aqui em casa ainda. E aí eu vou pôr pra dar de brinde pro meu cliente. E eu também vendi e eu coloquei dentro da, do meu cliente, dos meus clientes, né? Pedi dois joguinhos de Paparapate e vieram vermelhos. Dois joguinhos, dois joguinhos. Pedi um separador de gemas e pedi, é, duas mini tigelinhas maravilhosas. Vieram amarelas, tá? Ó, vieram amarelas. Então, essa semana foi isso. Ah, de Nutrimédicos também, eu pedi dois colons, um rio e um paris. O rio é da minha mãe e o paris é o meu, gente, porque no outro abertura de caixa, não lembro qual que foi, que eu falei que eu pedi e que era meu, né? Porque o meu tinha acabado. E aí eu tive que vender, porque a minha cliente veio aqui às prezes querendo, eu vendi pra ela. E, gente, dura muito. Eu uso um desse aqui de três ao quatro meses. E olha que eu uso muito, porque, tipo assim, se eu tomar 20 banhos ao dia, eu uso os 20 vezes, eu uso o Rolon. E, assim, ele não tem essa necessidade. Então, tipo, eu tomei banho de manhã, passei. Agora, duas, uma hora eu tomei banho de novo. Passei de novo. Mas não tem essa necessidade, porque mesmo você tomando banho, fazendo sua higiene, gente, fica, tipo, 12 horas, ou às vezes até mais, 24 horas e não dá mau cheiro. Eu falo porque eu uso, viu, gente? Não é merchandising, não. Só porque eu vendo esse produto que eu falo isso pra vocês. O que eu falo pra vocês é assim, Ah, gente, isso aqui eu quase não uso. Tipo, a prática. A prática eu quase não uso, mas eu continuo falando pra vocês. Não é porque eu vendo a marca que eu tenho que fingir que uso e falar pra vocês que é bom. Eu uso e é bom mesmo, tá? Por exemplo, esse kit aqui, que é o gel... Não perdi agora qual que é o primeiro. Aqui. Essa é a loção tônica e essa é a loção de limpeza. E vem esse creme anti-idade, tá? Eu não vou falar deles aqui, até porque no vídeo que eu fiz de... Como que é o nome dele? Vitrine de bolso. Eu falei pra vocês que eu tô só esperando algo chegar pra eu fazer o vídeo pra vocês. Eu não esqueci, não. Tá? E aí eu pedi mais um. Esse aqui não é venda por enquanto. Eu pedi pra ter na minha pronta entrega, gente. E eu estou usando. Minha mãe, ela tem umas manchas que não é melasma e nem a de gravidez, não. Ela tem umas manchas e o médico já passou vários por causa da gordura no fígado. Medicamentoso. E aí o médico passou vários remédios pra ela e nada saía, gente. A gente fala porque é verdade. E aí ela fez uma foto do antes e a gente tá esperando completar um mês que ela tá usando pra fazer a foto de depois e aí pra postar aqui pra vocês. E assim, uma semana que eu tô usando, eu já vejo muita diferença na minha pele. Muita diferença na da minha mãe também. Com um mês ou uma semana usando, já vejo muita diferença. E sabe o que é bom? A gente já deixa o nosso sabonete no banheiro. Então assim, eu acordei de manhã, fiz a higiene lá, tudo do higiene que eu vou mostrar pra vocês depois. E a gente, é sério, parece que a pele, eu falo pra minha mãe assim, eu acho que eu tô ficando clara e aos poucos, porque eu sou uma morena não tão escura, mas eu sou morena. Então, depois que eu lavo o meu rosto, gente, sério, parece que o meu rosto, ele tá ficando branco. Não é exagero, faz uma limpeza muito... Meu, a pele fica muito... Mas vocês não tem noção, eu vou falar isso aqui depois pra vocês, porque isso aqui é muito bom, tá? Gente, sério, isso aqui é maravilhoso. Eu pedi duas Ecos que estavam nas ofertas da hora, Eco Azul Jeans Flip Top, ó, tá? Vem com a cordinha aqui, 500ml não vai ao freezer. Essa aqui também é uma outra coisa que eu vou fazer, eu não vou... essa aqui não é venda ou nem encomenda, tá? Também duas tupper caixas de sal preto e branco, tá? Uma encomenda e a outra pra minha pronta entrega. Deixa eu mostrar mais de perto pra vocês, sal da P&B. Tem uma formiguinha aqui. Eu tô apaixonada pela P&B, gente, sério. Eu sou a louca do bistrô, mas... Minha... Eu já... Eu tinha, né, completo praticamente a linha P&B. E aí eu vendi tudo agora. É que eu tô olhando ali que tem algumas peças da P&B, gente. E aí eu vendi tudo. Me arrependo hoje, porque eu poderia ter guardado os dois. Os dois potes, duas instantâneas do Toy Store. A de 585ml e a de 2, 3 litros e 300ml, tá? Deixa eu olhar aqui dentro. Lembrando que a abertura dela é assim. Deixa eu olhar ali pra gente direitinho, gente. 3 litros e 300ml, só acertei. Tá, ó. Pra fechar e pra abrir. Pra fechar e pra abrir. Tá? Esse packzinho aqui, ele está a pronta a entrega. Também as duas do sistema Color Control. Essas duas são de 1 litro e 100ml de uma cliente, tá? Junto com mais dois desse aqui, tá? É, lembrando que o... Ó, gente, ele vai ao freezer. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ó, ele vai ao freezer. Você pode colocar uma peça em cima da outra, tá? Ou vocês podem colocar assim, ó. Uma ao lado da outra, por exemplo. Ó. O ar, ele vai passar aqui no meio de qualquer forma. O ar pra congelar o alimento. E vai congelar o alimento por um todo, gente. Ó, tá dando pra ver aí? Ó. E você consegue ver o que você tem dentro. Ele tem uma leve transparência. Tá? Não mancha, por isso que é Color Control. Pra controlar a cor pra não manchar. Tá? E aí, esse aqui é de uma cliente. E quando tava na promoção, eu tive encomenda de um pack mesmo. Quatro. E outros tive encomenda de dois. Então, pra aproveitar a promoção, eu pedi dois. Tá? Porque esse aqui vai ficar um pra mim, um pra minha mãe. E esses dois aqui eu vendi. Tá? Então, ó. Dois packzinhos com quatro. Esse aqui, gente, é o de 450ml. Tá? E essa semana provavelmente vai ter mais também. Eu vou estar pedindo. Se vocês quiserem, podem entrar em contato comigo. É uma múltipla. Que a minha cliente convidou e no final ela acabou desistindo. Tá? É... A múltipla vocês já conhecem. Nessa peça maravilhosa. Eu tô pedindo a Deus pra ela vir na promoção. Porque eu quero vender muito mais múltipla. Também o Turbo Chef, que estava nas ofertas. Por aquele precinho especial, tinha encomenda de um. Na cor vermelha. É... Esse aqui, gente, foi pra quem é... Participado do Hall das Estrelas. Assim, eu sou estrela. Tá? Só que o que acontece é o seguinte. Eu não sou cinco estrelas. Porque, gente, eu sou líder. Às vezes, às vezes, meus consultoros, os pedidos delas. Se é a consultora esforçada, eu ajudo pra emender o pedido pra ela ganhar aquilo que ela quer. Enfim. Então, aqui vem uma... Instante massas. Tá? De cozinhar o macarrão no micro-ondas. Tá aqui a litragem, ó. Tá vendo? Até onde você tem que pôr a água. E a quantidade do alimento. Ó. Tá? Na cor vermelha. Tá? Ela vai ser em tampa ao micro-ondas. Nossa, que barulho. Ela vai ser em tampa ao micro-ondas. Então, aqui você colocou o seu macarrão pra você fazer. Então, você não precisa colocar óleo. Você só coloca a água e o macarrão. Aí, tá vendo? Aqui na tampa tem uma seta. Aqui, gente, também não é nada muito difícil. Porque aqui na própria tampa já vem mais ou menos como você tem que usar peça. E também, ela vem com um cardzinho. Então, fica muito mais fácil do cliente saber. Porque, se a gente explica, aí o cliente pega tanto forma, só que às vezes ele acaba esquecendo, né? Então, aqui ó. A seta. Depois que eu tirei meu macarrão do micro-ondas, eu vou colocar a seta com essa aberturinha aqui. E vou escorrer. Tá? E aí, depois é só colocar o molho se eu quiser e servir. Também, a micro-arroz. Essa aqui, gente, ó. Essa é a de 3 litros. Essa aqui é a que tá no PDA. Que também tem ela na cor vermelha. Essa aqui é de 2 litros e 200. Assim, pra você fazer o arroz no micro-ondas, é o mesmo sistema. Você não precisa colocar óleo, você não precisa colocar azeite, nada. Você pode colocar, tipo, o alho e a cebola crua. Não tem necessidade de você temperar, tipo, fritar lá o alho e a cebola. Você pode colocar aqui. Colocar o arroz, a quantidade que você quer. Lavar ou sem lavar. Isso não vai interferir no cozimento. E você vai colocar 15 minutos no micro-ondas. Você vai cobrir de água. Eu cubro de água, tá? Até o arroz colocar, ficar embaixo da água. Então, eu coloco 15 minutos no meu micro-ondas. Tem micro-ondas que é menos tempo e tem micro-ondas que vai mais tempo. Isso vai depender da potência do teu micro-ondas. Se o teu micro-ondas for mais potente, por exemplo, ele pode cozinhar o seu arroz em 10 minutos. Ou, uma potência mais baixa, ele pode ser 20 minutos do cozimento do seu arroz. Isso aí vai depender muito de potência de micro-ondas. A abertura... A abertura dessa aqui, que veio pras estrelas, tá vendo? Ela é diferente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. São aberturas diferentes. Tá? Como que eu abro essa peça? Eu vou aqui, ó. Abrir de um lado, abrir do outro. Ela ficou fechada errada, por isso. Ó, gente. Eu tirei o plástico de dentro, porque quando ela tá com plástico, ela é mais chata de abrir. Mas aqui, ó, você fez isso e fez isso, abriu a minha peça. Tá? Aqui é um insertozinho pra água, não traga essa aqui. Ela tem a litragem de 3 litros. Tem a capacidade de 3 litros. Pra fechar, é a mesma coisa. Eu vou colocar aqui, ó. Coloquei. Peguei aqui. E fechei. Tá? Já essa aqui, ela é diferente. Ó, eu faço isso e isso. Tá aberto. Ó. Tá? Viu que até com o saquinho, ela é menos difícil de abrir. E pra fechar, fechei aqui. Prontinho. 15 minutos também não me pronto. E vem uma estante gourmet. Tá? Ó. Que essa aqui é venda. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar de um PDA e vou pôr aqui, ó. Os dois eijizinhos. Tá? Pra vender pra minha cliente. E é isso o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, tem um brinde semanal, né? Esqueci. Ó. Não peguei primeiro nível do PDA. Tá? É... O brinde semanal com 315. Uma tigela sensação de 600 ml. E com 630, duas tigelinhas sensações. Pra abrir aqui, ó. Eu abri. Essa aqui tem a capacidade de... 1 litro e 800. Tá? E pra fechar, é a mesma coisa. Fechei. Pra abrir, a mesma coisa aqui, né? Essa aqui tem a capacidade de... 350 ml. Capacidade de 350 ml. E pra fechar. Tá? E aqui é de 600 ml, tá bom, gente? Pra abrir, é a mesma coisa. Não tem segredo. 600 ml. Pra fechar, fechei também. Então, esse packzinho aqui, eu não sei se eu vou colocar vezes ou se eu vou ficar, porque eu tô muito apaixonada por essa cor, gente. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Comentar o que vocês acharam aqui do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Gente, voltei só pra lembrar pra vocês... Esse aqui tá mais. Lembrei só pra voltar pra lembrar pra vocês que tá tendo sorteio aqui no canal. Como que vai funcionar? Todos os vídeos que eu estiver postando aqui durante o mês de agosto, a partir do vídeo da Basic Online, vai ter um sorteio lá no meu Instagram. Quando terminar o vitrine em nove, tá? Eu vou estar fazendo o sorteio de todas as pessoas que comentaram. Então, não esqueça de comentar aqui no vídeo. Você tem que ser... É o primeiro nível, tá, gente? Vocês têm que ser inscritos no canal, deixar joinha em todos os vídeos e comentar aqui embaixo. Tchau.